I'm to the bedroom, we don't need no dance floor Let me see your best now, anything could happen Ever since I met you, no need to imagine Baby, all I'm asking is let me take you dancing Olha lá o outdoor com o meu nome Me emocionar não me faz ser menos homem Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come Eu não morri nem comi, eu fiz amizade com a fome Vai, vai lá, não tenha medo do pior Você tá na xeipa e o Bill tá na xeipa, né? Vamos nos dois Desculpa, mano É, mãe Ai, eu acho que eu vou beijar na boca aquele bebê O que vocês acham? E vai que depois eu me arrependo Ela tá apaixonada Não, apaixonada eu não tô Mas tá falante Tô interessada Tá aberta a possibilidade Será que eu vou ali e dá uma... Deixa eu ver Tá muito calor lá É, eu vou ter que ir porque a Carla já tá ali, ó Bem assim, ó Mas tu acha que rola dela? Não, ele com ela não Ele quer a mamacita aqui Ele gostou do perigo Ele gostou do agito Do desafio Ele não quer barbicinha docinha Ela é muito fofa É brincadeira, Brasil É que tem que ter um pouco de agito Cês não querem? Eu não sabia que os seis iam votar numa pessoa Eu descobri isso ontem Eu também Ela veio novamente trazer aquela pauta Ah, não Ah, quem vai falar é você? Quem vai falar sou eu? Quem vai falar é você? Quem vai falar sou eu? Aí eu falei, Ju Nossa, ela não pode falar Aí eu falei, minha parceira Eu não queria falar Só que você não teve o cuidado de prestar atenção na discussão E quando você ganhou a oportunidade É porque é delicado, né? Você chega lá e pá É descuidado Tem que ter muito cuidado Eu acho que é tal coisa Tem uma coisa que ela não tem é cuidado pra falar Porque ela me deixou chateada com besteira, com merda que saia da boca dela Ferpinhas em forma de humor Eu não concordo com isso Ah, eu falei pra ela algumas vezes Ironia Ah, como a gente apareceu Eu falei, não é Vixe Essa irônica eu não sou Ah, inconveniente do rolê Que eu só tenho essa palavra Deselegante A gente tá achando que é bem possível Que ele seja a intenção de voto de algumas pessoas da casa, né? Por causa do Big Phone Pra ele se salvar vai ter que ser elaborada uma estratégia, infelizmente Vocês indicam alguém Tu acha que vai ser aquela pessoa que tu me falou? O Doce Ah, vai ser Se vocês indicassem a Thaís, facilitava tudo Sabe por quê? O Rodolfo só vai pra votação da casa Porque o Rodolfo, ele vai ir De qualquer jeito